E aí pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês. Voltamos para mais uma aula e dessa vez vamos falar sobre sistema de gestório. Vamos resolver alguns exercícios sobre sistema de gestório. Se você não assistiu ainda a aula de sistema de gestório, clique no card e vá para assistir essa aula. É muito importante. Se você já assistiu, você está pronto. Então, vamos lá. A primeira questão fala o seguinte. Para responder essa questão, tome por base o fragmento abaixo. A castanha, a castanheira, também conhecida como castanha do Brasil, é a mais famosa espécie de árvore nativa da Amazônia. E as maiores concentrações estão na Amazônia brasileira. Árvore de grande porte, a castanheira chega a atingir até 60 metros de altura e diâmetro. Na base superior de 4 metros. Os frutos, conhecidos como ouriços, são lenhosos e esféricos, atingindo entre 10 a 15 centímetros e pesando 1,5 quilogramas. Contendo até 25 sementes. Diversas espécies de fauna, incluindo pássaros e mamíferos, utilizam-se desses sementes para se alimentar, inclusive o homem. A castanha é um alimento muito rico. Quando desidratada, possui cerca de 17% de proteína e seu teor de gordura chega a 67%. A castanha ingerida por uma pessoa deve passar pela ingestão para que as proteínas e lipídios armazenados em seus tecidos possam ser aproveitados. Sobre a digestão dessa substância, pode-se afirmar que... Então, vamos comentar os itens. Item A. A boca é o local ideal para as enzimas presentes na saliva. Tem sua maior atividade do meio neutro. Exatamente. A saliva tem a maior atividade do meio neutro. Mas, observe, quais são os alimentos predominantes, no caso aí, da castanha? Chegando a o quê? 14, 67 com mais 17 dá o quê? Dá 14, vai 1, dá 6, dá 84%. 84% é proteína e gordura somado. Não é isso? Na boca, eu vou quebrar os carboidratos. Então, não é este caso. Na boca, não se vai quebrar nem proteína, nem gordura. Então, a boca não é o local ideal para a digestão desse produto, dessa alimentação. Item B. A digestão das proteínas se inicia no estômago. Perfeito. Se inicia no estômago, sendo finalizado no intestino delgado. Corretamente. A digestão dos lipídios ocorre principalmente no intestino delgado. Com certeza, no intestino delgado. Há uma pequena digestão insignificante no intestino, aliás, no estômago. Muito pequena, não chega a ser significante. Então, a gente pode dizer que quase na sua totalidade ela é feita no intestino delgado. Então, item B está corretivo. Item C. A digestão das proteínas se inicia na boca. Está errado. A digestão das proteínas começa no estômago. Então, já está errado esse item. Item D. A digestão dos lipídios inicia e termina no estômago. Errado. Mesmo que tenha uma quantidade insignificante, não começa nem termina lá. Eu poderia até dizer na sua totalidade que ela começa e termina no intestino delgado. Já que ela recebe a bile, o suco bilear, e ela recebe também ali, o suco bilear emulsifica as gorduras. E dá lipase pancreática. Então, está incorreto. Item E. As proteínas serão totalmente ingeridas no estômago? Não, não serão. No estômago, eu vou pegar aquelas proteínas mais longas e transformar em peptônus, em duplas de aminoácidos. Quem vai fazer isso é a pepsina. No intestino delgado, essas peptônus vão ser quebradas em unidades monoméricas, que são os aminoácidos. Quem vai fazer isso é a tripicina. Então, está em corte. Segunda questão. A digestão no ser humano se inicia na boca com a manifestação e a atividade. Aí eu tenho um espaço. Então, ele quer complementar os espaços, né? No caso, vamos complementar logo para achar a resposta. A digestão no ser humano se inicia na boca com a mastigação e a atividade da amilase. Então, na boca nós temos a pitialina ou a amilase salivar, que atua sobre os carboidratos, né? A amilase vai quebrar o amido, não é isso? A massa formada pelo alimento mastigado e insalivado é chamado de bolo alimentar, perfeito? Por ação da língua, esse bolo é empurrado para a faringe, de onde passa para o esôfago e deixa para o estômago. O que completa, correta, a respectiva frase se encontra na alternativa de amilase, carboidratos, faringe, esôfago e estômago. Terceira questão. Uma pessoa apresenta uma rara doença que provoca alterações significativas em suas funções hepáticas. Então, vai ter problema no fígado. Assinala o mecanismo abaixo que poderia ser diretamente afetado no organismo dessa pessoa, né? No caso, o fígado não estando, funciona corretamente, tá? E tem a digestão de proteínas no estômago. Não, não há nenhuma ligação digestiva entre a bile, entre o fígado e o estômago. Ah, então você já deu a resposta, porque o fígado vai produzir a bile. O fígado, ele vai estar responsável pela degradação dos glóbulos vermelhos, tá? Os velhos, aqueles que morreram. Parte desses glóbulos vermelhos vão ser quebrados em alguns fatores, alguns produtos. Tá? Eu tenho a esterco rubina que vai dar igual ao esterco, tá? Eu tenho a bile rubina que vai dar igual ao xixi e eu tenho parte desse produto que vai fabricar a bile. A bile vai ser armazenada na vesícula bilear, vai ser jogada com o suco entérico lá no duodeno. E lá no duodeno, eu vou estar liberando esse produto para a emulsificação das gorduras, né? Para que ela trabalhe como um detergente. Então, o duodeno é a primeira parte do intestino delgado, tá? Ah, Ítalo, então por que o item B está errado? Aí diz, digestão de carboidratos no duodeno. No duodeno não se quebra carboidratos, tá? A digestão dos carboidratos não vai acontecer no duodeno. O duodeno vai ser responsável pela liberação das enzimas. Nas partes subsequentes do intestino é que vai ocorrer a digestão. E no caso dos carboidratos, quem vai agir não depende do fígado. Os carboidratos, eu vou estar sendo digerido no caso aí, o pâncreas, que vai estar liberando, no caso aí, a amilase pancreática. Eu também tenho as lactases, né? As frutases e as outras enzimas que vão estar digerindo os carboidratos. Item C, produção do suco pancreático. O suco pancreático tem produtos que quebram gordura, que é a lipase pancreática. Mas a lipase pancreática, ela vai vir depois da emulsificação da bile. E no caso, já disto dele, é fabricado no pâncreas. O pâncreas está... E o pâncreas é um órgão acessório, né? Do fígado, do lado do fígado ali, mas ele não é o fígado, então está errado. D, produção da bile. Corretamente, já comentei. Por que produção da bile? Porque no fígado nós vamos receber esses glóbulos vermelhos velhos, vamos reaproveitar esses glóbulos vermelhos. E um dos produtos fabricados é a bile, ligada à emulsificação das gorduras. Item E, produção de suco gástrico. O suco gástrico não tem nada a ver, ele é no estômago e ele é liberado pelas paredes do estômago. Não tem nada a ver com o fígado e ele vai acidificar o estômago para que o pepsinogênio vire pepsina e ocorra a digestão das proteínas. Então, item correto, item D. Quarta questão, o conjunto de processos pelos quais os componentes dos alimentos são transformados em substâncias assimiláveis pelas células denominadas digestivas, esses processos são intermediados pela presença de diversas enzimas que executam diferentes funções. A principal enzima ativada no suco gástrico, que atua na gestão de proteínas, quebrando as ligações peptídicas em certos aminoácidos, é, então o que vai acontecer no estômago, né? Eu vou ter uma cadeia longa de proteínas e eu vou estar quebrando essas proteínas em duplas, chamadas peptonas, tá? Quem é que faz essa quebra de proteína em peptonas? É a pepsina, tá certo? Ítalo, por que que não é o item A, tripicina? A tripicina age no intestino delgado, fazendo essas peptonas virarem aminoácidos. Aminopeptidases, certo? Elas vão tirar o grupamento amina da proteína e transformar esse grupamento amina, servindo esse grupamento amina para ajudar a fabricação de, ajudando esses produtos, né? A ser, esses aminopeptídeos, a serem transformados em ácidos nucleicos e outras proteínas no fígado. Então, ele não trabalha no estômago. A dipeptidase, no caso, já é a peptona. Então, ela não vai ser quebrada no estômago. Então, as dipeptidases, no caso, que vão agir na ligação da tripicina, vai acontecer no intestino delgado. Bem, pessoal, eu agradeço a todos. Realmente, foi um prazer estar com vocês. Nas próximas aulas, nós vamos estar trabalhando novos assuntos. Utilize o link da descrição para você fazer mais atividades ligadas ao sistema digestivo. Eu agradeço a atenção de vocês e tenham um bom dia.